Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cabaré também, agora respeite o pai da Seresta Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo o pão, e não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido, ela não é rapariga É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido, mas ela não é rapariga É vendedora de amor, e quem tá falando mal, é porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É que ela não é rapariga É vendedora de prazer, basta uma hora de serviço, que você vai me entender Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga Roberto, ela não é rapariga Já te falei Ela é sim, seu amado Rapariga sim Pro que? Porque ela faz atividades sexuais remuneradas Quer dizer o que isso aí? É quenga Rapato respeita, amor é alheia, rapaz Quenga é tu, rapariga Isso é vergonha, tu não vale nada Luto Seu amado, onde se ganha o pão, não se come a carne O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado no supermercado A farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando Eu tô aqui perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Ah, ah, ah Rapaz falando de saudade Só me lembro da TV Grobinho Já Grobo tirou pra botar uns programas rei na TV Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou o Tchola não Mas aqui é por lá e ainda assisti os clubes da Zwing Tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas coiaco Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Despeite o Pai da Serestes Uma semana sem você Sete dias bebendo Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde Ou toca só mais uma hora pra mim E o seresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o seresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o seresteiro toque Eu aqui agora bebendo sozinho E o seresteiro toque Eu chorando agora ao som do tecladinho E o seresteiro toque E o seresteiro toque E o seresteiro toque Essa é boa viu Roberto Escuta aqui Roberto É boa não é? Essa é boa demais Sinto teu perfume no ar No lençol No meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não Roberto Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate E só o meu apanha Que é Roberto? O que é Roberto? Tá chorando? É sofrida demais Essa música é seu rapaz Essa música de hooke o coração De todo mundo bate Só o meu que apanha O que cara está chorando rapaz? Cabarré, pomonha Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Vou com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Acaba ré frouxo O coração de todo mundo bate É o meu que apanha Tu é tudo, tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom, é bom, é bom andar do velho da mulher Ela for a gata de sapato de tubo Rapaz, a coisa mais feia que eu acho É um homem barbudo chorando Pra mim a coisa mais feia do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nóis, gente Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Ô, o mar e fica três pessoas, né? Eu, ele e a Rafaela É três pessoas Eu, você, o mar e a Rafaela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama Três pessoas Como é que chama três pessoas? Severo conhece Em breve Évonei Fernandes Em todos os potecos do Brasil E nos cabaré também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho Quando ela apareceu Segura! Seus olhos que fascinam logo Estremeceu E os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Um abraço especial Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe eu não desisto Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor É amor Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu marido e vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande embora, não sou seu amante Eu sou seu marido e vim te buscar Ah, você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Sou eu quem trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Me respeita rapaz, que eu sou teu marido Você tem que me respeitar Assim como eu te respeito Se eu teu marido não sou teu amante não, viu? Assim, eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida pra tu e pra ela Nunca faltou E não me cobre bom exemplo não Eu sou o maior exemplo Não fui eu que pago o seu mundo Então a obrigação de arrumar também não é minha não Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e eu tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Ah, eu gosto de mulher mesmo safada E quando eu sei que o serviço Ela esteja me esperando só de bebidão Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Quem tiver sua frente se vira Mas eu vou cantar Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber Eu vou dançar Vou aprontar A sociedade A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Melhor de que uma rapariga Só 10 Ou então uma caçamba cheia Uma caçamba cheia é melhor do que 10 10 caçamba cheia É melhor do que uma caçamba cheia Por aí vai A coisa melhor que há É encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Ponta a noite por aí de baimba Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Boa mãe é ser bebo e invocado Segunda-feira lá no ar E canabá Vou amanhecer bebo e invocado Segunda-feira lá no ar E canabá Mais uma vez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Rapariga Rapariga é gente fina nota 10 Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 A parroca batendo uma rapariga Ele tendo um no 96 Duas portas com escada e rimba Sendo calvo e se ele for predeiro Assim começou Ele é feliz demais, rapaz Nasceu pra ser feliz A felicidade não tá dando dinheiro não Tá é nisso, não cabe a ser doidão Em breve, Evonê Fernandes Em todos os botecos do Brasil Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acenda um cigarro, dispensa o café Pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra minha tristeza se ela também é sua Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o Pai da Seresta Essa música só lembra a mulher que eu tive Na Socorro, nós morávamos lá em Goiânia 1982 Eu tive oito, vi mais ela Um dia ela me largou sem ver, sem pra quê Carregou o menino Aí sim eu fiquei doente Mas foi doente de amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é contra o amor Que a gente cura Vim cura a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Tu pode até não gostar de seresta Só que tu tem que respeitar Agora respeite o pai da seresta Eu acho que o seu pai não é só da seresta não Sou pai teu também porra Pai até do Roberto Carlos Todo dia ele me pede benção E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate A flor da noite azul Quem tiver sofrendo se vira Mas eu vim pra cantar Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Em todos os botecos do Brasil E nos cabareta também Teus olhos tem um brilho de estrela Que me fascina Teu corpo nu pra lua No meio da rua Me alucina Me alucina Teus olhos tem um brilho de estrela Que me fascina Teu corpo nu pra lua No meio da rua Me alucina A rosa brotou A rosa brotou Em campo minado Uma linda flor A rosa brotou A na neneiro Estrela me chama Que eu vou A na neneiro Estrela me chama Que eu vou Você pode até não gostar de ser esta, esse é o direito, mas você tem que respeitar Eu acho que eu sou até teu pai, porra Teus olhos tem um brilho de estrela que me fascina Teu corpo nu pra lua, no meio da rua, me alucina Teus olhos tem um brilho de estrela que me fascina Teu corpo nu pra lua, no meio da rua, me alucina A rosa brotou em campo minado, uma linda flor Bananetero, estrela me chama que eu vou Bananetero, estrela me chama que eu vou Em breve, em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Me respeite que eu sou jogador profissional de sinuca rapaz Tudo que eu tenho até hoje, ganhei em cima daquela mesa retangular Já descei por o calo Já descei por o calo Já descei por o calo e já descei por aqui daqui que daqui que da tarde tu vem já descei por aqui Helefeu já descei por o calor 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 já desçam por o calor já descei por o calor já descei por o calor Já descei por calo Já descei por... Calo, calo, calo Calo, calo, calo Calo, calo Calo, calo Calo, calo